Fala galera, Bruninho, sua 7 de volta, tudo beleza? Bom, no vídeo de hoje eu venho trazendo pra vocês uma partida de Black Ops 1 novamente, mais um pouquinho de Summit, que é um daqueles mapinhas clássicos já aqui no canal, e é claro, pra atender a choradeira da galera aí, tá a famaz de volta, sei que vou ouvir um pouquinho por causa disso, e vou ouvir não só por causa disso, vou ouvir ainda mais, por estar trazendo um gameplay de Black Ops 1 pra falar sobre Ghosts. Mas por aí isso eu tenho uma justificativa, né, vocês sabem que eu não jogo muito Ghosts, então eu não tinha nenhuma partida aqui, salvo no meu HD. Decidi hoje jogar pra poder falar pra vocês a respeito do DLC que saiu o trailer esses dias, só que teve uma atualização pro sistema do Xbox, e a minha internet é horrível, e por conta disso eu deixei fazendo download, mas já pra deixar o vídeo pronto pra vocês, eu tô trazendo um gameplay que eu tinha de Black Ops 1 aqui. Então diminua a choradeira por conta disso, eu já vou trazer Ghosts aí pra galera que curte, eu tô até inclusive a fim de jogar, também por conta do DLC que saiu o trailer esses dias, como falei, e o trailer apresentou algumas coisas legais, vou ser quatro mapas de pequeno pra médio, não me pergunte os nomes que eu não vou decorar nenhum, sendo um deles vai ser aí uma releitura do Dome, o que já virou tradição pro Call of Duty trazer sempre um mapinha do jogo anterior da produtora, né, eu não sou muito fã de Dome, mas pode ser que a jogabilidade melhore um pouquinho, a gente vai ter que ver. O trailer não mostrou muito dos mapas, eu achei os lances muito superficiais, assim, em termos de estrutura do mapa, não vai dar pra saber como é que vai ser a jogabilidade, eu acho que os destaques desse trailer ficam pra arma que a gente vai ter, que se não me engano chama The Reaper, que é um misto aí de uma SMG com uma Assault Rifle, né, até mostrou no trailer que você muda do Iron Sight pra uma mira, sei lá se é uma mira holográfica, eu não sei muito bem como são as miras do MW-3, mas eu acredito que nessa mudança de mira você vai mudar também o alcance, transformando ela, de repente, numa Assault Rifle, ela vai funcionar como uma SMG quando tiver no Iron Sight, e vai funcionar como uma Assault quando tiver com aquela outra mira. Então esse pra mim foi o principal destaque, talvez essa arminha seja divertida de jogar, né, não por ela ser, teve no Black Ops 2, eu não me lembro o nome da arma, a Peace Kicker, se não me engano, que era um misto de Assault com SMG, mas era um misto mesmo, essa eu acredito que vai haver essa diferenciação, por conta de você, de repente, alterar na mira. Foi o que eu entendi do que vi do trailer, posso estar falando uma mega besteira aqui, mas foi o que eu entendi. A gente viu também dois personagens, que eu acredito que sejam Kill Streaks, sendo um deles o Predador, confirmando aí o que a galera já vinha suspeitando, acredito que o Hayashi falou disso recentemente, eu vi por alto um vídeo dele aí, como eu não tenho visto porcaria nenhuma, decidi ver a porcaria do Hayashi. Bom, mas é isso, eu acho que o trailer se resume a isso, eu vou deixar na descrição pra você dar uma olhada, se você não viu, né, eu não pude retirar muito mais coisa, eu não fiz uma análise muito grande do trailer, eu vi o trailer hoje, e como eu conheço pouco do Ghost, eu joguei muito pouco, algo que eu pretendo até, inclusive, corrigir agora, eu pretendo jogar um pouquinho mais, então eu não tenho, de repente, como passar muito mais, eu acho até que eu percebi bastante coisa aí pra passar pra vocês, deem uma olhada no trailer e comente aí o que vocês viram, pra me ajudar também nessa análise. Bom, mas é isso, galera, sobre o trailer, é isso que eu queria falar, né, eu que tenho o Season Pass vou poder fazer o download agora, se você não tem, cara, compra, vale a pena o Season Pass, eu sempre falo isso, a gente, por menos que goste do jogo, assim, por mais que não goste do jogo, não sei como é que fica melhor falar, a gente acaba baixando as DLCs numa esperança disso salvar o jogo, é a esperança que eu tenho sempre de salvar, né, esse DLC. Não, Pinto, eu preciso falar também do Extinction, que como eu falei, eu não entendo nada, eles vivem insistindo nesse modo, cara, o modo é chato, desculpa se você gosta do modo e o que eu falo te ofende, eu não tenho intenção de ofender, eu só acho chato, pra mim não vingou, né, ainda mais que tem fim, isso pra mim não traz aquele desafio que os modos zombies costumam trazer, então eu não gostei muito, se você gostou, pô, que bom, pelo menos assim eu sei que você tá se divertindo com o Ghost, né, infelizmente eu não consigo me divertir como você. Mas é isso, do trailer eu queria falar isso, e eu queria aproveitar o tempinho que eu tenho aqui restante de vídeo pra agradecer demais o carinho de todos vocês e a recepção pelo vídeo de ontem, o vídeo no qual eu anunciei a volta, que é um vídeo que eu não tava esperando nenhum resultado por diversos motivos. O primeiro, pelo fato de eu estar mais de um mês parado, tem uma galera que realmente deixa de procurar o canal, é normal, eu também faço isso com os inscritos, com as minhas inscrições, né, então eu entendo esse fato. Outro por ser um vídeo apenas de anúncio, né, e de repente uma promessa que pode vir a não ser cumprida, a gente tem o grande colono aí que nos dá esse exemplo às vezes, né, e eu diversas vezes também já falhei com vocês, então eu não gosto de ficar prometendo muito pra evitar falhar, mas o carinho e a recepção do vídeo foram fantásticos, então eu não tenho como ficar mais feliz e querer trabalhar, eu vou ter que dar uma saída hoje, né, inclusive vou pegar uma praia também, né, vou aproveitar pra me divertir um pouco com a consciência de que já fiz o meu trabalho e o vídeo tá aqui pra vocês por conta da minha obrigação pela resposta do vídeo de ontem. Então, eu não podia tá mais feliz, não podia ser uma volta melhor, né, prometo que estou de volta, como falei, com vídeos e com zombies também pra galera que tá pegando no meu pé, com razão, tô devendo sim, então trago em breve. Tá aí, final de partida 31 barra 6, uma partida bacana, tava aqui salva no HD, em breve vou trazer gostos aí pra galera que tá pedindo, beleza? Bom, é isso, galera, vou encerrando o vídeo por aqui, vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um abraço! Tchau, 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 tchau!